Em uma rápida sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional que garante benefícios tributários a empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional nº 121 de 2022. Essas empresas foram excluídas da política de redução gradual de desonerações criada na pandemia para o enfrentamento dos impactos econômicos. Este parlamento destacou certas ocorrências e setores da economia no plano de redução de incentivos, preservando das metas de redução dos incentivos e benefícios fiscais, situações em que eles se demonstram imprescindíveis e positivos ao progresso da nação. Este é justamente o núcleo da PEC 10 de 2021. garantir a adequada e necessária política fiscal aos setores da tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores, vértice dos resultados em pesquisa e desenvolvimento no país e que, com razão e agora com a força do texto constitucional, devem gozar de sistemática tributária particular à continuidade do desenvolvimento e do progresso tecnológico do Brasil. O Brasil caminha ao lado de outros 45 países, incluindo-se Estados Unidos, Austrália, China, Chile e praticamente todos os membros da União Europeia, que promovem incentivos fiscais com contrapartidas em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Sobretudo, estávamos defendendo 170 mil empregados diretos e 500 mil empregados indiretos que dependem da cadeia produtiva. Estávamos defendendo um setor em que o Brasil é referência internacional. Hoje, nós podemos nos orgulhar da nossa produção, por exemplo, de celulares, tablets, computadores, graças aos benefícios fiscais concedidos.